Olá, gente! Voltei pra fazer a segunda parte desses coraçõezinhos aqui, ó, tá bom? Ó, vamos lá? Vamos fazer a segunda parte dele, tá? Ó, a gente vai usar aqui três vezes de fita, ó, a metragem é três vezes, ó, uma, duas, três, não importa o tamanho da faixa, se for um metro é três vezes, se for dois metros é três vezes, não importa o tamanho da faixa, tá? Ó, vamos fazer a segunda parte, a segunda parte é essa aqui, deixa eu mostrar, ó, é essa aqui, esse aqui, tá? Ó, passa aqui, ó, por baixo, tá? Por baixo, gente, assista até o final, às vezes começa, vai até a metade, ah, já sei, não. Vamos até o final, né? É, errou, volta o vídeo de novo até conseguir, tá bom? E tem mais, gente, deixa eu passar os comerciais, gente, vai, na hora do comercial, se vocês não querem ver o comercial, não, não é, não pula, vai beber uma aguinha, um cafezinho, né, é, levanta um pouquinho, né, anda um pouquinho até passar os comerciais, agora, se vocês quiserem ver os comerciais, ok, entendeu? Opa, puxei demais, porque aí, vai ajudar, tá ajudando o canal, e se ajuda o canal, ajuda a mim, ajuda a todos, e todas. Ó, passei por baixo, saiu aqui, agora aqui, ó, tem um ponto, eu vou fazer isso, ó, peguei aqui, ó, um ponto, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, oito, peguei aqui um ponto, tá? Aqui, ó, mais, peguei um ponto aqui, e um ponto aqui na frente, aqui também, eu vou pegar um ponto, e um ponto na frente, tá vendo? Eu já fiz uma voltinha, com mais uma, duas, ó, uma, duas, eu vou fazer aqui, três voltinhas, pegando sempre, um ponto, mais um ponto, ok? Ok? Ó, tá? Ó, ó, uma, duas, três, aqui, gente, ó, eu já vou fazer direto, porque já, vocês já, ficam sabendo, tá? Eu vou tirar aqui, ó, e vou fazer já direto, tá? Pera lá, não é porque eu errei, não, é porque eu quero fazer direto? Pra não complicar, ó, coloquei aqui a fita, passei por baixo, aqui, ó, vou pegar um ponto, mais um ponto, quer dizer uma trama, né? Mais uma trama, eu falo ponto, ó, vou pegar novamente aqui, ó, um ponto, mais um ponto, um atrás e um na frente, tá? Ó, ó, segunda parte, tá, gente? Ó, aí eu vou pegar novamente aqui, ó, um ponto, aqui, ó, tem uma, duas, na terceira, pega um, dois e três, ó, na terceira voltinha, tá bom? Ó, ó, aqui, ó, terceira voltinha. Agora aqui, ó, aqui tem um ponto, ó, vamos pegar ele descendo, tá, gente, ó, e aqui, tá? Ó, e vamos puxar. Aqui, ó, fez uma voltinha, novamente, aqui, ó, pega esse ponto, tá? Aqui a primeira voltinha, na segunda voltinha, que é essa aqui, que eu vou fazer agora, pega um ponto, e aqui na frente, ó, tem um ponto, vai pegar só a metade. Ok? Ó, só a metade, tá? Vamos puxar aqui, ó, tá? Agora aqui, ó, a gente, ó, tem que ficar aqui, ó, no meio, assim, ó, gente, ó, essa metade aqui, ó, tá vendo? Ó, ó, tem que vir aqui, ó, na metade, ó, no meio, tá? Tá? Se ficar aqui, ó, tá errado, tem que ficar aqui. Aí, ó, vou descer aqui, ó, vou pular um ponto, tá vendo? Aqui, ó, um ponto, ó, pulei esse ponto aqui, opa, agulha saiu fora. Ó, pulei esse ponto aqui, ó, e vou pegar esse aqui, eu vou pegar ele inteiro. Pode ver aí, ó, que no meio tem um ponto que eu pulei aqui, ó. Vou pegar aqui, ó, assim, tá? E vou subir novamente, aqui, ó, peguei só metade, né? Aqui, ó, aqui eu vou pegar outra metade e já vou pegar um ponto aqui na frente, ó. Tá? Ó. Tá bom, gente? Agora aqui, vou fazer aqui, ó, a mesma coisa que eu fiz. Aqui eu fiz descendo, agora aqui eu vou fazer subindo, tá? Aqui, ó, aqui um ponto, mais um ponto. Ó, uma voltinha, ó, tá vendo? Uma voltinha, ó, igual, tá vendo? Agora aqui, ó, outra voltinha, ó, um ponto, mais um ponto. Tá? E mais outro ponto, ó. Na segunda voltinha, é a mesma, é três pontos, tá? Três pontos, igual aqui, ó, aqui também foi, ó, um, dois, três, ó, um, dois, três, bem na direção. Agora vamos descer, pegando aqui, ó, um ponto, mais um ponto. Ó. Tá, gente? Agora aqui, ó, aqui, ó, aqui, na segunda voltinha, eu vou pegar aqui um ponto, ó, mais a metade do ponto na frente. Puxa, ó. O que é que eu vou fazer? Eu vou ter que passar pra cá. Então, aqui, ó, pode ver aqui, ó, eu peguei a metade de um ponto e ficou a outra, né? Então, vamos passar aqui, ó, por baixo, ó. Tá, gente? Ó, por baixo. Tá vendo? Puxa, ó, puxa aqui. E vamos, aí, tá vendo? Agora eu vou fazer, olha só, gente. Agora eu vou fazer aqui, tá? Ó, vou pegar. Vou vir aqui onde eu deixei, ó, a perninha que foi deixada. Eu vou pegar e mais um ponto aqui na frente, ó. Tá? Vou fazer um, ó, um, dois, ó. É um, dois. Aqui, ó, uma voltinha. Mais duas voltinhas. Tá? Uma, duas. Vou pegar novamente aqui, ó. Um ponto, dois pontos, três pontos. Na terceira voltinha. Ó. Agora vamos descer aqui, ó. Ó. Um ponto, mais um ponto, ó. Ok? Ó. Vai descer. Ó. Há uma voltinha. Na segunda voltinha, vai pegar aqui um ponto. E aqui, ó. A metade. O ponto que tem na frente, pega só a metade. Ok? Ó. Agora aqui, ó. Vamos descer, ó. Tem que vir na direção, gente, ó. Ó. Até aqui, peguei meio ponto e ficou meio. Por que esse meio? Porque eu vou precisar dele quando eu subir aqui. Tá? Aqui eu vou pular um ponto e vou pegar o próximo, ó. Ok? Deixa eu mostrar aqui com a agulha. Aqui eu pulei esse ponto e peguei o próximo. Tá? Tá? Ó. Agora eu vou subir aqui, ó. Vou pegar esse ponto que ficou aqui. E mais um ponto na frente, tá? Aqui eu peguei a metade que ficou e mais um na frente. Ó. Tá? Agora aqui, ó. Vou subir, ó. Pego um, mais um. Ó. Um, dois. Aqui, ó. Tem um, dois. Agora eu vou pegar novamente, ó. Tem que ficar na direção desse, ó. Um, dois, três. Ó. Vai, amor. Pra lá, vai. Vai, ó. Vou descer aqui, ó. Pegar um ponto, mais um ponto. Descendo, tá, gente? Vamos descer aqui, ó. Pega um ponto. Aqui eu fiz uma voltinha. A segunda voltinha pega um ponto. E mais a metade do outro ponto que está aqui na frente, tá? Ó. Vou, novamente, agora aqui, ó. Pra que eu venha pra cá, eu vou passar aqui por baixo, ó. Ó. Quando puxar a fita aqui, ó. Quando eu puxar a agulha aqui, que a fita passar aqui por baixo. Aqui, ó. Vai fazer a voltinha. Vai fazer uma terceira voltinha, tá? Ó. Agora, vamos subir. Como que a gente vai subir? A gente vai pegar essa metade aqui, ó. Desse ponto. E mais um ponto na frente. Ó. Vamos. Pega aqui um ponto, mais um ponto. Ó. Uma, duas. Duas voltinhas. Agora, na terceira voltinha, vamos pegar três pontos, ó. Ok? Agora, vamos descer, pegando um ponto, mais um ponto. Vamos fazer a voltinha. Na segunda voltinha, a gente vai pegar um ponto, ó. Mais a metade do outro ponto, ok? Ó. Hã? Aqui. Vamos descer, ó. Pula esse ponto. Pula esse, ó. Pula um, pega o próximo, ó. Tem que ficar, gente, na direção aqui. Ó. E faz isso, ó. Vamos subir e pegar aqui a metade que ficou, com mais um ponto na frente. Vamos puxar. E aqui vai fazer uma voltinha aqui, ó. Tem que, ó. Tá vendo? A fita não pode ficar enrolada aqui. Ela tem que ficar enrolada onde é pra ficar. Onde não é, não pode. Aqui, ó. Um e um. Ok? Ó. Aqui, ó. Vou pegar um, dois, três. Gente, como a gente não vai fazer mais, então, já vai encerrar aqui, tá? Pera lá. Peguei um, dois, três. Vamos continuar. Ou mais um. Ó. Depois, agora, aqui, ó. A gente vai fazer o seguinte. Um mais a metade. Ó lá. Tá? Igual, tá? Ó. Metade. Um ponto aqui na frente, ó. Como eu peguei aqui, deixa eu mostrar direitinho. Ó. Peguei aqui, ó. Um ponto. Mais a metade do outro ponto. E faz isso. Agora, aqui, a gente vai... Ô, gente, desculpa. Não é a metade. É o ponto inteiro, tá? É o ponto inteiro. Ó. Eu vou fazer novamente. Pera lá, gente. Eu vou fazer novamente. Eu fiz confusão aqui, tá? A gente, a gente é... Ó. Já fez confusão. Deixa eu desmanchar aqui. Ó. Pera lá. Pra não estragar aqui, que... A linha, ela deu... A fita, ó. Deu um nó aqui, tá vendo? Ó. Bem no finalzinho. Pronto. Eu vou tirar novamente aqui, pra ensinar o final direitinho, tá? Ó. Peguei aqui, ó. Um, dois, três. Aqui pega um ponto e um ponto. Normal. Aqui também, ó. Um ponto. Que... E... Não é a metade. É o ponto inteiro, tá? Tá bom? Ó. E vai fazer isso, ó. Tá? Aí aqui, ó. Agora, a gente vai vir aqui. E vai passar aqui por baixo, ó. E vai sair lá fora, tá? Vai sair fora, ó. Passa a agulha por baixo. Deixa eu ver, ó. Tá vendo? Deixa eu tirar aqui pra passar direitinho, ó. Passa aqui por baixo e vai passar aqui por baixo da fita. E vai sair aqui, ó. Tá? Então, vamos lá. Tem que ter muito cuidado aqui, ó. Pra poder a fita... Não... Passar ela enrolada aqui embaixo. Ó, gente. Sobrou. Claro que sobra, ó. Se você for colocar a conta, aí não tem como você trabalhar. Então, a primeira, essa aqui, ó. Foi três vezes e meia. A segunda, três vezes, tá? E o detalhe, gente. Aqui, ó. Eu contei, ó. O... Dois, três, quatro, cinco, seis, sete. No oitavo eu coloquei. Se vocês quiserem... Deixa eu ver aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro. Então, aí, no caso, é... Eu teria... Vocês podem contar... É depende da largura que vocês vão fazer aí, tá? Eu não vou mandar vocês colocarem mais. Essa largura aqui, de quatorze centímetros, eu contei. Deixando a primeira carreira aqui, né? Essa primeira carreira aqui, eu não uso, ó. Deixa eu mostrar. Ó, essa primeira carreira eu não uso. Porque ela de si, ó. Tá vendo? Eu não uso. Então, eu vou contar... Deixando uma, eu vou contar. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete na oitava. Tá? Aí, vai sobrar, ó. Um, dois, três, quatro. Sobra quatro pontos. Se aqui... Aqui, ó. Por exemplo, aqui deu, ó. Aqui também tem que sobrar quatro. Um, dois, três, quatro. Tá? O que que acontece? Por que que eu coloco a faixa? Porque, às vezes, pode acontecer de um lado aqui, ó. Ficar maior. A gente tem que sempre colocar maior. Às vezes, na contagem aqui, pode acontecer isso. Né? Então, se é quatorze centímetros, vocês colocam quinze. Tá? Eu trabalho assim. Eu não sei. De repente, corta exato. Aí, depois de cia. Né? Aí, pode, às vezes, ficar pequeno demais aqui. Tá? Tem que ficar no máximo quatro pontos. Como tem aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Tá? Aqui, ó. Teria que ter, como eu botei mais larga, ó. Um, dois, três, quatro. O que que eu vou fazer? Eu vou tirar essa aqui, ó. Pra ficar igual. Não tem problema. É melhor sobrar, ó, do que faltar. Deu cinco aqui. Então, eu vou tirar uma carreirinha e vai ficar as quatro. E eu posso tirar, porque eu coloquei um pouquinho mais. Eu contei, eu fiz a metragem certa aqui em cima. Mas, eu coloquei um pouquinho mais pra sobrar um pouquinho aqui pra depois eu tirar, refilar ela. Tá? E espero que gostaram, né? Se gostou, curtem. Ativa o sininho, gente, pra receber as notificações. Ó, que eu tirei, tá vendo? As notificações. E... Se inscreve no canal. E comentam, tá? Pode comentar. E... No próximo vídeo, eu vou fazer outro modelinho. Desse mesmo estilo. Aqui, ó. Já vou explicar pra vocês. Com o mesmo estilo. Porém, aqui, ó. É diferente. Tá? Um pouquinho só diferente. Ok? O próximo vídeo vai ser, novamente, outra faixinha com coraçãozinho. Aí, vocês colocam no tamanho que vocês querem, tá? Deixa eu puxar um pouquinho aqui o celular. Pra vocês verem por completo. Pra vocês verem por completo. Pera lá. Ó. Deixa eu ver se dá pra ver. Acho que dá, né, gente? Ó. Não vai ficar muito legal, mas dá. Ó. Ok? Ok? E olha aqui a... A... A outra. Tá? Ó. A linha aqui é mais... É uma linha forte, mas... Um forte mais claro do que essa. Tá? Mas aí, vocês usam... A linha não. A fita. Tá bom, gente? Um beijo no coração de todos. Que Deus abençoe a todos. Que Deus esteja no lar de todos. Esteja com todos. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E Ele quer. Amém. Bye, bye.